Oi gente, eu sou a Mona Wally e eu tô um pouco eufórica, porque eu sou numa festa e festa é uma coisa muito legal. A gente veio na festa do branco, né, bondinha? O que a gente veio fazer aqui? Só a estrelinha. Sabe quando tem festa de nina, aí fica rodando a estrelinha? Tá pegando fogo! A gente veio entrevistar essas mulheres lindas, incríveis, maravilhosas, com roupas esculturais, de branco, porque tem que ser muito gata pra botar uma roupa branca. E no final tem surpresinha pra Amanda! O que? Uma surpresinha que eu bolei, que eu achei super legal, que você super tava precisando. Você não inventou. E a gente vai ajudar muito você a sair dessa depressão, pra você ficar feliz. Eu não aceito. Vai daí, Pikachu! Você gostou do meu amor? Não, né? Eu tenho muita tristeza de tá convivendo com você, umas pessoas parecidas com você, e daí eu tô entrando no fundo do poço, sabe? Ai, recalque! Feliz ano novo. Nada, igual mês. Feliz ano novo, arrasou. Adorei a lingerie. A nova tendência? É, pra quem pode, pra você não. Tá pulando assim pra fora, não. Tá tranquilo. E você acha maneiro vir com um short da feirinha pro evento da esporte? Por quê? Você comprou lá também? Você sabe onde tem? Toma! Olha, tem uma figurinha aqui. Ai, é a Fênix. Seu medo. Arrasou, sua calcinha é linda. Olha, é de rendinha. Olha! Ah, menino. Ousadia e alegria é seu tema, né? E esse óculos escuro, o que significa? Significa que eu vou ficar até amanhecer, né? Vocês vieram pra essa festa super chique. Qual o seu objetivo na vida, fora fazer sucesso nessa festa e engravidar? Beijo, filho. Você é mãe! Ele gosta de mim? Não sabe. Desqualificado. Não é você que nem aparece. Quem é você não fã? Por que tá o glitter na cara? Pra brilhar, né? Tá na moda, glitter. Somos glitter juntas. Cê, vamos juntas. Elas se arrumam juntas. Toda trabalhada no salto. É grande, né? Gente, o salto dela é tipo errado. Vocês consideram a piriguete? Não. Isso é o quê? Não sei. Mulher guerreira batalhadeira. Pode ser. Posso chamar de piriguete se ofende? Não. Ai, que piriguete assumida. Gostei que cê tomou um sobe absurdo e queimou aqui. Queimou, gente. Olha! Tem marquinha. Olha, outra dia. Parabéns, viu, bora? Ela tá me agarrando. Você é sapatosa? Combinando, não. Você gosta de menina também? Gosto de meninos. Ricos? De preferência, né? Como que a gente identifica se o cara é rico ou não? Esse estacionamento que dá pra ver. Dependendo do carro que o cara tem. Hoje em dia a gente é muito enganada. A gente nunca sabe se o cara tem ou não dinheiro. Isso é complicado. Eu fico muito chateada com isso. Qual que é o nível daqui? Porsche, BMW? Então, o pior é que, sinceramente, eu nem vi os carros que tem aqui. Porque eu e minhas amigas... Isso é terrível isso acontecer. Nós estamos lá na frente e entramos direto. Eu tô meio preocupada. E a festa é um lugar que a gente aprendeu hoje. Que você tem que conhecer o cara. É no estacionamento, não no camarote. Então, não esqueça, gente. Fica aí, porque no final da matéria tem surpresinha pra Amanda. Fez uma dorada. Olha que ponto chegamos. Fez uma dorada. Eu estou sendo dominada por essa pessoa. Eu estou um pouco constrangida. Obrigada. Essa festa é do branco, mas você tá com a roupa preta. Você não conseguiu achar uma saia a tempo branca, isso? Não, porque eu vi em cima da hora mesmo. Mas o bom é que o preto emagrece, né? Ah, com certeza. Você tá chamando ela de gorda? Se a pessoa tem o... É que é tipo assim. Fala na cara dela. Você tem o quadro, tá bom. Você pode chamar de gorda mesmo? Não, mas não. Caraca, fala na cara. Preto é chique. Preto é chique. Já a Renata Molinaro, desqualificada. Por que existem todos o mesmo cheiro? Que é o creme meio de baunilha. A pessoa fica com cheiro de bolo, você tem que lamber a pessoa. Você acha que os caras gostam desse creme que tem o cheiro? Claro, se dá vontade de lamber, você acha que os caras não vão gostar. O cara vai querer transar com o bolo de aniversário? Ah, vai. Pelo menos ele vai querer lamber. Fetiche maluco, né? Ele vai achar bem gostoso. O que você tem que fazer pra conquistar um moço dessas peças? Acho que primeiro a gente tem que ter uma postura, né? Só a postura. Eu gosto de quatro. Tem, assim, algum método, tipo, ah, é só beijo daqui a tão tempo de conversa? Tô acostumada, né? É tão... Qual o último livro que você leu? Eu, eu... A Bíblia que é fofo. Não, mas é verdade. Eu sempre leio a Bíblia. A Bíblia. Aline, você tá com apenas um ponto de luz. Quando vem a luz da balada... Vem toda direcionada mesmo. Vem toda direcionada aqui. Você quer que os caras olhem pra seu peito, né? Não. Não. Você quer que olhe pra onde? Pro seu conteúdo, pro seu cérebro. Por favor, né? Por favor. O que tem no seu cérebro de bom? Muitas coisas. Sinte 19. Nossa. Eu gosto tanto de 19. Mas eu gostei que você é mais branquinha, as moças aqui, elas passam esse negócio e fica tudo saindo. Por que você não passa? Porque não, não dá. Então, porque é feio, né? Se você achasse bonito, você faria em você. Eu sou loirinha, então eu fico meio estranho. Tá, querida, ela é loira, você não. Você fez uma californiana, não rolou. É porque tá na moda, pra iluminar, porque tá entrando verão. Chata essa pessoa, né? Quer ser minha amiga? Quero. Se eu fosse da sua sala da escola, se é que você frequentou a escola, e essa pessoa também, você seria amiga de minha pessoa ou dela? Tem as pessoas que você tem mais afinidade, né? Que como o jeito é mais parecido, aí você tem mais proximidade. Então, beleza, você olhou pra ele? Com a minha roupa é igual. Aqui já dá pra ver que a gente tem mais ou menos um gosto. Olha a luta amarela. Eu acho que um look desse tem que ser barrado numa balada. Vestido da mesma cor da perna. Branco não te favorece, porque você já é mais branca do que o branco. A pior coisa foi a tentativa de um brilho dela ali, que é uma estrela preta. Bota de quê? Isso é aquelas botas quando o pessoal vai capinar a mata. Tenho uma surpresa pra você no final. Você vai adorar. Pra você aprender a se vestir. Imagina você assim, ó. Para! Tô parecendo a parte errada na minha cara. Você é a melhor da festa, porque você tem duas pulseiras. Quem tem mais cara de rica? Eu ou esse ser humano? Olha, sinceramente. É rico, reconhece o rico, né? A minha roupa é cara e mesmo assim ela tá falando que eu sou pobre. Agora eu vou começar a brincadeira. Joga na cara da sua amiga. Fala o maior defeito da sua amiga agora. Tá, não. Não pode, gente. É muita amiga. Eu falo uma coisa. O maior defeito relata pro Malinário é essa gordura aqui que tá pegando. Dobra. Eu não posso ser amiga de uma pessoa que tem defeitos. Não, né? Você já tem demais. Seu corpo foi o mais lindo de hoje. Olha a bunda dela. Parabéns, moça. Não é normal. Por quê? Porque essas pessoas que tem o corpo certinho, não são encontradas na vida. Tipo, a Renata é paniquete e tá tão certa. Ela é linda, Renata. Ela tem uma taça, tá vendo o molho. Faz o seguinte, aproveita. Ensina a sua best friend a se vestir. Olha ela, bate a botinha. Bate a botinha. É ruim. O que você ia dizer? Bate a botinha. Amanda, sua bota é barata, suja, feia. Não é barata. Sem salto e de capinar. Mas eu sou feliz que isso é a fórmula de básica. Eu sei achar X. 3 é igual a X mais 2. Então quanto é essa conta? 3 é igual a... Eu preciso de papel pra fazer. Ah, tá bom. Caneta. 3 é igual a X mais 2. Olha o que faz. Calma aí, tem que passar pra cá, não é? X... Calma aí. X é igual a menos... X é igual... Menos 3, 2... Menos 1. É menos 1? É isso aí, tá certo, ó. X... Tá errado, Jeg. X pra ser igual a... É, pera. O 2 vale 2. E o 3 vale 3. Então quanto que 3 é igual a X mais 2? X é 1. X é 1, velho. Isso tá na cara. Amandinha, amiga, querida. Você vai ter um dia de princesa, Amanda. Mas eu já tô com a minha roupa de balada. Eu não vou me vestir com esse... Não, mas aí você vai vir sexo. Eu já estou do meu jeito, pelo amor de Deus. Para. Eu não quero ser como você, nem como ela. Mas você tá deslocada aqui, Amanda. Escolhe, pode escolher o vestido que você quiser. Eu não tô entendendo. Você quer que eu me vista com essas roupas? Só pra você ver como você fica? Pra quê? Não quero, não. É extremamente constrangedor. Eu vou ser humilhada. Aí a gente vai botar pra fazer uma maquiagem legal também. Mas eu vou usar esse estilo de coisa que você usa? É, aí a gente vem desfilando aqui e pronto. Nem fut... Nem fut... Nem fut... Nem fut... Nunca, nunca, nunca. Não, não. Eu tenho que usar essa unha? Fica bonita, por favor, uma vez. Eu trabalho num lugar que eu me sinto muito feia na frente de todas as pessoas. A pessoa vem e me faz me sentir mais feia do que eu já sou. Então tá dentro. E fala, você tem que ser bonita pelo menos uma vez na vida. Eu tô te ajudando pra você ficar sexy. Tá bom. O patinho olhou-se no espelho d'água e ficou radiante. Finalmente entendeu por que era tão diferente da sua família de patos. Ele era um cisne. E um lindo cisne. Olha isso! Gente, olha, olha o cabelo. Brinco, incrível. Você tá gata. Como você tá se sentindo? Pesada, né? Ah, pesa, beleza... A beleza pesa, né? Agora eu tô apta a ser sua amiga? Total! Tô assim, Ana Boniquet. Nossa, isso é muito ridículo. Obrigada, gente! Eu espero que vocês tenham amado. Seu c... Tchau! 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 Tchau!